Como você sabe, a esquerda brasileira venceu as eleições de 2002, 2006, 2010, 2014, não ganhou a de 2018, porque derrubaram a Dilma, prenderam o Lula, tá certo? Aí a extrema direita venceu, no ano passado a esquerda brasileira venceu novamente. Então faz as contas, 2002, 2006, 2010, 2014 e agora 2022. Perdeu uma porque prenderam o Lula. Gilberto, por que esse fenômeno acontece? Por que a esquerda sabe governar? Principalmente para o mais pobre. O mais pobre ele enxerga e na hora de votar ele vota pelo menos para presidente. Não soube e foi votar para o Congresso, tá? E o centrão que continua mandando. Mas o povo sabe votar para presidente. Foi isso que aconteceu. Com governos inclusivos, com governos importantes para o povo e para o país, para a imagem do país, a esquerda vem ganhando praticamente todas as eleições. É claro que essa última foi muito difícil. Nós tivemos que fazer uma coalizão até com a direita, né? Bem direita, para conseguirmos vencer o segundo turno. Mas o importante é que derrotamos a extrema direita e ela está sendo colocada aos poucos no lugar dela, que é sem muita importância, se você for pegar a história da República. Hoje, a Polícia Federal bateu na porta de muita gente. Polícia Federal cumpriu ou está cumprindo cinco mandados de prisão e treze de busca e apreensão na chamada Operação Lesa Pátria, que está na sua décima nona fase. E segundo a Polícia Federal e, segundo a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, ela ficará aí permanentemente, ou pelo menos até a Justiça Brasileira punir todos os envolvidos, todas as envolvidas com a temporada de golpe do dia 8 de janeiro. Na décima nona, que foi hoje, o sobrinho de Bolsonaro, conhecido como Léo Índio, recebeu a visita da Polícia Federal. Mas diga-te por que ele é tão bonitinho, tão bonzinho. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês onde é que ele estava dia 8 de janeiro. Olha aqui, isso aqui é um vídeo dele, ele andando em frente aqui ao Palácio, na Praça dos Três Poderes. E ele foi visto em cima da cúpula do Congresso Nacional. Preste atenção para esse vídeo aqui, ele passando em frente, aqui o cara filmando e ele passando aqui. Olha aqui. Preste atenção. Olha ele aí. O cara vai filmar novamente. Olha de novo. Olha ele voltando. Camisa verde, bermuda preta, está lá no site Metrópolis. Então, por conta disso, ele já está sendo investigado já há algum tempo e hoje recebeu o toque-toque da Polícia Federal. Cada vez mais próximo do clã Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, que numa entrevista há mais ou menos aí uns 10 dias, disse que nem dorme direito, porque a qualquer momento, disse ele, pode receber a visita da Polícia Federal. E tem que receber. Porque o Carlos Bolsonaro, como todo mundo sabe, estava e de repente ainda está à frente do chamado Gabinete do Ódio. Então, está aí, 19ª Operação Lesa Pátria da Polícia Federal bateu na porta de Léo Índio, sobrinho do Bolsonaro. E isso, claro, deixa em pânico o clã como um todo, principalmente o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Comente, compartilhe, se inscreva, vire membro. Obrigado e até o próximo vídeo.